Já está no ar o podcast Supremo na Semana. A edição traz, entre outros, os destaques sobre o início da análise da obrigatoriedade de separação de bens em casamento de maiores de 70 anos e a nova metodologia para julgamentos de casos relevantes na Suprema Corte. Um dos assuntos analisados na edição é que o presidente do STF colocou em prática uma nova metodologia para os julgamentos de grandes impactos e repercussão geral. Em casos como esses, na primeira sessão serão apresentados o relatório e as sustentações orais das partes envolvidas e de terceiros admitidos no processo para que, em sessão marcada posteriormente, os ministros votem. A consultora jurídica Gisele Reis e o jornalista Mauro Burlamac explicam. A ideia para justificar essa nova metodologia é dar mais oportunidade para que os ministros considerem tudo aquilo que foi trazido pelas partes nos seus argumentos e aí prestigiar ainda mais o princípio do contraditório e da ampla defesa que estão previstos na Constituição Federal. O primeiro caso nessa nova metodologia foi o início do julgamento sobre a obrigatoriedade de separação de bens em casamento de maiores de 70 anos. A obrigatoriedade de separação de bens já consta no Código Civil, mas vale para a união estável? Esse foi o caso que chegou à corte originário de um inventário. No Código Civil de 1916, essa restrição de tem que ser regime de separação obrigatórias era aplicada para homens a partir de 60 anos de idade e mulheres a partir de 50. Em 2002, passou a ser homens e mulheres a partir de 60. E em 2010, teve uma alteração da legislação e passou a ser a partir de 70. Hoje, uma pessoa com 70 anos, essa é a grande questão. Normalmente, está muito lúcida e poderia dispor desse direito de decidir o regime de bens. Essa é a discussão. Exatamente, se o Estado vai proteger essa pessoa ou se essa proteção é excessiva. Se a pessoa tem direito de escolher, apesar da idade, aí ainda tem essa questão de por que essa idade ou não, como a gente estava falando, vem evoluindo e talvez essa idade já nem seja mais assim, né? Uma pessoa idosa, mas a discussão é essa. O Estado deve proteger o idoso ou deve dar liberdade para ele? O episódio também tratou da decisão que obriga o poder público a oferecer transporte coletivo de graça em dia de eleições. Esses e outros temas você confere no site e no YouTube do Supremo Tribunal Federal.